Fala galera, finalmente aí temos o recém-lançado trailer do Jurassic Evolution 2, então eu pretendo fazer um react agora, aí depois a gente vai entrar em uma análise, vamos tentar pelo menos pegar algumas coisinhas ali e também já vou trazer algumas informações que eu tenho para vocês, então bora lá! E não reparem aqui o ambiente, mas é porque eu ainda tô organizando as coisas. Está um lixo, 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 super lixo. E foi! Parecia um passarinho. Legal, pinteira. Uma manadinha básica. Uma manadinha básica, nós abusamos de nosso poder. Oh! Estão livres agora? Diferente do Jurassic Evolution 1, né? Eles ficam só presos. De repente eles podem escapar, que nem os dinossauros fazem, no caso, né? Dos cercados. Nós não estávamos cuidadosos. E agora... Ah! Aqui estamos. Olha um compinho. Olha um compinho. Isso... É um mundo muito diferente. Boa! Eita, essa música arrepia, né, galera? Hum... O Moza... Teremos répteis aquáticos, então? 2021. Aí, ó. Finalizou? É, acho que finalizou agora, galera. Muito legal. Temos algumas coisas para discutir, então. Vamos lá. Antes de iniciar aqui, eu quero falar que, obviamente, o trailer não corresponde ao gráfico oficial do jogo, né? Até porque o que a gente está vendo ali é um CGI, para apresentar, né, o game. Mas, baseado nas screenshots que eles lançaram para a gente aqui, eu pude notar que o gráfico, infelizmente, não tem uma grande mudança para o Jurassic World 1. Até porque, se eu não me engano, ele foi pensado, o primeiro jogo, né, claro, para a última geração. Até porque o gráfico foi pensado para a última geração, né? Então, eles não tinham muito o que melhorar, infelizmente. Mas, a gente já consegue perceber, até no trailer mesmo, que, possivelmente, a gente terá algumas áreas diferentes do que é apresentado no Jurassic Evolution. Que, no Jurassic Evolution 1, a gente tem aquela parte que é só mato, né? A gente tem bem pouca coisa para poder modificar, no caso, colocar areia, pedra, entre outras coisas. Mas, nesse pelo que parece, que tudo indica, a gente terá alguns ambientes diferentes. Como no próprio trailer, que aparece o Nazuto Teratop deitado ali perto de um laguinho. E já tem algum ambiente diferente, em vez de ser tudo grama, como a gente tem, né, no Jurassic Evolution 1. Então, já é um ponto positivo aí, bem interessante. Além também de que parece que a gente irá conseguir utilizar toda a ilha, e não só um local como a gente tem no Jurassic Evolution 1. Então, mais um ponto positivo aí, bem interessante, que vai ser bem legal. É legal de pensar que eles não podem, infelizmente, aumentar muito o gráfico, né, no caso. Mas eles podem adicionar em conteúdo, né, uma coisa muito boa. Peraí, deixa eu fazer uma pausa aqui para tomar um pouco de chimarrão. Aí, pronto. Uma outra coisa interessante é que a gente, bem no começo, vê um piteira voando. E depois, mais pra frente, tem ali a gaiola deles quebrado, né. O que pode indicar até que eles podem escapar o que eles, o que basicamente os dinossauros podem fazer, né, nos seus cercados no primeiro jogo. Então, dessa vez, até os piteiras podem escapar do seu habitat, o que é bem interessante, então. O que deixa um perigo a mais, né. E também, caso alguém for fazer um safari, de repente, só deixa eles escaparem ali e já está valendo. Já pode criar um safari a partir disso. O que vai ser muito bom para nós, né. Quero ver pegar essa referência aí quem é inscrito no canal. Agora, uma outra coisa que deu para notar também é que a gente vai ter, talvez, alguma variedade diferente de dinossauros. Até porque a gente tem o amargo, se eu não me engano, é esse o dinossauro sauropode que a gente pode ver ali na manadinha correndo. Então, isso pode indicar que a gente vai ter outras espécies. Até eu recebi o e-mail da Frontier, ao qual eles falaram que a gente terá mais de 70 espécies de dinossauros, que inclui também os répteis voadores e os aquáticos. Então, já espere aí muita variedade de dinossauro. Então, isso mais ou menos já bate com a nossa ideia de ter dinossauros novos. Até porque no próprio Jurassic Evolution tem uma variedade mais ou menos próxima desse valor, incluindo as próprias DLCs também. Então, já é muito interessante que a gente vai ter vários dinossauros aí diferentes. E como eu estava falando, teremos répteis aquáticos. Então, talvez, além do mosasauro, a gente pode ter, sei lá, um plesiossauro, de repente. Então, teremos anexado já o jogo, não como uma DLC, acredito eu. Até porque apareceu ali no trailer, né? Eu acho que eles não iriam colocar uma DLC ali, tipo, para promover o jogo também, não sei. Então, como a própria desenvolvedora ali falou para mim, a gente já vai ter répteis aquáticos incluídos nestes 70 dinossauros que teremos no começo ali, no começo do jogo. Então, é muito interessante, bem legal. Não sei o que vocês acham e deixem nos comentários até quais répteis aquáticos vocês gostariam de ver no Jurassic Evolution 2. Uma outra coisa bem interessante é que, desde o seu lançamento do Jurassic Evolution 1, a gente tem o pessoal pedindo filhotes. Eu não tenho essa resposta para vocês, infelizmente, mas acredito que, já que eles estão tentando corrigir os erros do primeiro jogo, ao qual a gente tem as animações, também não temos tanta variedade de dinossauro, o ambiente também era pequeno. Então, de repente, a gente tem aí filhotes também, já que eles estão tentando corrigir os erros do primeiro. Então, quem sabe, né? Uma coisa que o pessoal pede muito, que é filhote, eles podem trazer. Não sei, então, deixem aí nos comentários o que vocês acham, espero que vocês tenham gostado, se divertido, assim como eu. É o primeiro react de jogo, eu acho, eu não lembro se eu fiz do... Eu acho que eu fiz um react ou só uma análise, eu não lembro, do primeiro jogo do Jurassic Evolution 1. Então, de repente, pode virar até um quadro aqui do canal, o que vocês acham aí, deixem nos comentários. E obrigado a todos, até a próxima, até mais e tchau! Fui! Transcrição e Legendas Pedro Negri